Tudo que eu quero é te encontrar 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 Pois quando você vem, já não sei o que eu era antes Quando você vem, tua presença me refazia o nome Quando você vem, Deus me transforma Quando você vem, me dá namorado para o Senhor Eu sei que estás aqui Eu já posso te sentir Eu já posso te sentir Eu sei que estás aqui Eu já posso te sentir 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 Quero queimar Eu sei que estás aqui Eu já posso te sentir Eu posso te sentir Eu sei que estás aqui, Deus O que eu torno é tão real pra mim O que eu torno é tão real pra mim Eu sei Eu sei que estás aqui Quero queimar Eu já posso te sentir Eu posso te sentir Eu sei que estás aqui, Deus O que eu torno é tão real pra mim Eu sei que estás aqui 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 Tudo que eu quero é te encontrar Tudo que eu quero é te encontrar